Eu vi area 2, ali pra pirô. Area 2, 1, morta, noquei biblia. Area, headshot, headshot. A gente retrogar? Calma. Morreu, RJ, headshot. Eu to morto do tosse. Seque, seque, mais 2, mais 2. Caramba. É carro de faca no cara, BT? Não, deu um negócio. Mano, você caiu de faca? Eu to louco. Bora, bora. Cai, moleque. Cai de faca, ele avançou 3 vezes em mil. Eu to muito pouco com ele, velho. Vamos ver.